Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado curte espalho o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, salve, rapaz, é verdade Eu sou de si que pega o culo do bagulho Mandaria que desse aqui pra nós, ó Legal, Salvador e Prado Verso os Cabral e Barbosa Da hora, primeira fase, eleição de dupla Segue o pai, perdeu os minhas crianças Esse que eu vou fazer Vai morrer, eu vou matar, não há mais não Vai morrer, não é seu, não é seu Quem não é seu, não é seu Vai na bala, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vem, 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 vem Vem, 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 vai morrer, caralho Vem, 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 vem Isso aqui é caralho Isso aqui é caralho Pum, 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 pum Isso é verdade, nossa agacidade Eu faço a rima aí, eu mantendo agilidade Vocês é a dupla Fablonzinho, hoje não aguenta um round Vai conhecer hoje o PowerS Undertrought Tio, essa aqui é a diferença entre nós Eu tenho rima com o poder da sua voz Hoje na batalha eu te espanco Igual nas antigas eu te espancava lá na Batalha do Santo Mentira, eu ganhei a primeira vez Que eu encostei, se tá nessa batalha era rei É nem por nada, eu não quero nem roucar O Santo cê era a pá que te põe no seu lugar Já era, tão jota Se me entendeu é assim Foi boca de underground, você tá da onde eu vim Eu vim do anonimato Mas sei onde cê tá Cê tá aonde eu tô, mas é pra eu te atropelar Vim do ars O? O? Ah ah Aê né does a J? Onde é que o dispara é um inventário? Três Dois Um Vim da spurta O cara de SF Hoje você conhece Sarah do ABC O Salvador embala, clama, paga de bandido Responde, cê tá com medo ou eu tô foragido Salvador, eu tô com medo ou eu tô foragido Eu tô procarado por matar ele se fudido Seu nível tá lá embaixo, o meu tá lá em cima A imagem da minha face é mais cara com a sua rima Ele tá foragido sim, eu sou com eu Ele tá foragido, medindo o Ariel E você tá se escondendo, pousado na vida alheia Vai tomar a coça pro prato de Salvador na aldeia Vou conhecer a cara do ABC, B, E, F, G Melhor da geração C E essa é uma nova geração Na hora, na zona à noite, você é monstão Sua cara tá cara, hoje vira freguês Batendo os tamborzinho, aprende com vocês Aprende esse município, adotado, me confone Então venha respeitar a família de um homem Não me escondo de ninguém, não tenho nada a temer Mas você é sujeito homem, se mostrar, bate em você Então tropa, achei até equilibrado A primeira volta foi do Salvador e do Prado Já na segunda volta, a do Mando Tá foragido, tá procurado A boa dessa, essa segunda volta do irmão O pai do irmão ganhou Salvador até respondeu bem, mas eu preferi a irmã do irmão A terceira volta foi a do Ariel Prado até respondeu bem, mas eu preferi a do irmão Dois a um Aí, a última volta A última volta, eu acho que Prado e Salvador também Então ficaria um dois a dois Mas a última volta foi por pouco Eu acho que, pra mim, um a zero, Cabral e Barbosa por pouco Se o Prado e Salvador ganhar, é terro nenhum Mas, pra mim, por pouco, um a zero, Cabral e Barbosa Um a zero, Prado e Salvador, certo? Aqui no PSD, ó É, tipo assim, se fosse vindo da plateia Eu acharia que daria esse resultado Mas, como a plateia não tá voltando, só tem jurado Eu achei que ia ser Cabral e Barbosa É, achei Mas achei errado Se esses pôrdos, esse jurado não serve pra nada Vambora, segue Um a zero Entendo, não é injusto Mas, pra mim, dois a dois na volta, tá ligado? Os Mando ficaram no critério, tá ligado? O basicão, velho, a gente pôr de ano Pra gente, um bagulho que foi equilibrado Fecharam o B de Márcio É, tipo, fala Ah, na real, eles vieram respondendo Quem fechou foi o Salvador É, isso mesmo Porque, tipo assim, se tivesse que dar ponto Pra, ponto a rima Eu acho que os caras ganhariam Um ou dois pontos a mais, tá ligado? É, em questão de ponto a rima Agora o Rod, primeiro tempo de Prado Os caras deixam mais zero pro Salvador do Prado No quesito dúvida No quesito dúvida ficou pouco Se os jurados não conseguem entender Mas, 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 bora O Rariel, repara O time é claro O time é claro O time é claro O povo, não vou Você vê que o sol é foda Quem se dá moral Quem fala da rima dos outros Em rede nacional Da vida alheia, da família De outros caras Eu sei que se ficar sério Você não pula na barra Eu faço sem citar O nome de famoso Você acha isso bonito? Gaticão, orgulhoso? O Rariel não tá aqui pra te responder Se eu pôr a mão em você Sem ninguém a quem vai te defender Suave, é que eu falo de Rael, responde pra mim, vem bater lá com o Gabriel É muito fácil você atacar só meu amigo, pra do Salvador, os dois vem bater lá comigo Pô calmo, você falou aqui no Free, direção Z, Edmar Morrego, é MC Meu parceiro, sua rima tá em falta, sua rima tá cara, minha tá em tempo de crise de montar minha alta Cê já tá respondendo a primeira rima lá do round, mano tá ligado, cê falou que era dergalde Mas você não é capaz, eu tiro sua paz, eu conheci o JP aos quatro anos Atrás, e eu conheci ele também, por isso que eu falo de Rael, é Geração Z, é MC A5 Pra mim cê é Danoninho apanhando A5, não, Danoninho não, cê perdeu pro Prado, sabe porquê? Você já tá congelado, é Geração Z, só que cê vai apanhar, a Geração Z tem os MC de nível A Só de você não é classe A, tá na classe B, isso aí que eu vou te mostrar Eu sou da ABC, você falou de Danone, pra quem tá com fome na barriga não morre de fome Você falou de Danone, mas você não é homem, na verdade nem devia, tá pro seu microfone Tá ligado que se dê é muito lerda, ser MC a que tiver na batalha só faz merda Na verdade hoje não compete, o salvador dessa batalha troca o disquete Porque a MC Underground não compete, o MC da Noni e o MC da Nete Quando a bia é corraxia, 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 é corraxia... Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamo lá Em três Dois Um Três votos, Bruno e Salvador para a próxima fase! No meu conto, o acordo no parceiro. Três votos, Bruno e Salvador para a próxima fase! No meu conto, o acordo no parceiro. 2x0, 2x0, 2x0. E tenho um jurado, tenho uma atalha para mim da terceiro round, cara, dá 2x0, então acho que é claramente da terceiro round. E ele, mesmo assim, continuou batendo na tecla 2x0. Outras que não dava a terceiro round nem fudendo, tá ligado? Ah, os caras vão lá dar a tecido. Vou entender. Caralho. O batalha bem que foi boa, tá? Tipo, o primeiro round foi bem equilibrado, o moleque limaram bem, apesar do nervosismo, de não estar na vantagem, tá ligado? Não seriam os favoritos da batalha. Mas o moleque limaram bem, acho que até mereceram ter levado o primeiro round. O segundo round seria mais da hora, porque o Prado e Salvador eu tenho que buscar, e eu tenho que acertar mais umas pontes aqui com mais vontade de rima, tá ligado? É, te falo, moleque limaram bem. É, isso aí é melhor o moleque limaram bem. Ó, policiado, qual foi eu estar bravo? Comenta aí que não vai dar uma tensão. Fica lá, fé, ainda. Tchau! 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 Obrigado.